olá meus amigos do youtube mais uma vez junto hoje vou mostrar pra vocês aqui o portão é mais barato do século que pôr já tem um vídeo mostrando falando explicando como removi a tinta dele das folhas eu tenho um vídeo explicando direitinho agora vem o acabamento que sentei a cerâmica em volta de lá tá vendo coloquei o motor e passei sem emborrachamento tipo uma tinta né mas depois vou pintar por cima isso é só emborrachamento para não enferrujar e antes de mais nada peço a você que está chegando agora se você não conhece o canal que se inscreva e deixe seu joinha se gostou porque em breve estamos postando mais vídeo eu falo a respeito de bicicleta elétrica em breve estarei colocando vídeo ensinando como você montar um gerador eólico e várias coisas eu explico no meu canal você pode dar uma passada por ele eu ensino como é colocar o motor de máquina de lavar dentro da roda da bicicleta ela funcionar certo então visita meu canal aí que você vai gostar deixa seu joinha que seu joinha ajuda nós muito em breve terminando de arrumar minha casa vou postar muitos vídeos e agora chegando a trava também do portão eu vou mostrar pra vocês como liga a trava da ipec com a trava que eles estudaram e fizeram a melhor uma trava muito boa da ipec então eu vou mostrar pra vocês hoje eu vou mostrar pra vocês o portão que está fazendo basculante eu tenho um vídeo mostrando o portão mais barato dos do século foi esse aqui ó tudo com material reciclado né tudo tudo motor que eu comprei por 10 real tudo não está reciclado as folhas do portão é tudo foi aqui eu mendei pedacinho pedacinho portãozinho certo então fiz esse foi o portão mais barato do século basculante abriu ó tá vendo agora já sentei a cerâmica em volta dele e do acabamento tá vendo e ó ficou uma beleza tá vendo aqui ó motor motor não dá pra ver eu também escuro motor aí ó tudo eu comprei por 10 real no ferro velho só que não não quer dizer tudo só que tava espedaçado eu arrumei ele né mas não precisou de peça nenhum só juntei ele foi testando tava tudo perfeito montei de novo aí para vocês verem aqui ó coluna tudo bem feitinho ó aqui deu uma arranhada na tinta porque tá desarrigulada rodinha vou lá de fora vocês verem aqui ó ó vou fechar ele esse é o portão mais barato do século que ficou com a perfeição passei emborrachamento nele esse preto vocês estão vendo aí é emborrachamento viu esse emborrachamento que eu fiz mesmo aí ó tá vendo aqui agora tô forrando aqui ó fazendo esse forro aqui de isopor aí tá vendo lá perfeição tá ficando ó ali eu vou terminar de forrar para fuzar o isopor na ferragem e vou maciar e vou pintar e ficou desse jeito aí tá vendo mostrando pra vocês verem aí ó tá bom é então é só isso aí queria mostrar pra vocês o escrito pediu pra poder mostrar ele pintado eu tô mostrando com a perfeição quando eu tô fazendo o forro lá em cima o acabamento com o isopor fica uma perfeição que o isopor pode molhar pode fazer o quiser com ele que não dá problema né ele é parafusado e é colado então é só isso aí que o escrito pediu que eu tô mostrando e até a próxima